O sujeito que é católico e vai para o protestantismo, ele o faz por desconhecer a própria fé. Ele o faz porque ele não conhece as alegações da Santa Igreja, a doutrina da Santa Igreja, os ensinamentos da Santa Igreja, e vai em busca de uma experiência estática, estática com X, de êxtase. Uma experiência estática, vai em busca de uma resolução imediata de algum problema pelo qual ele ou a família dele está passando, vai em busca de uma experiência sensorial e vai em busca de uma situação na qual um protestante treinado em meia dúzia de versículos bíblicos chega para um católico que vai à missa de vez em quando. Quantos católicos a gente conhece que se dizem católicos e dizem assim, eu vou à missa quando Deus toca o meu coração? Ou seja, a pessoa vive de arrepio. A pessoa vive de sistema límbico. Eu vou à missa quando me dá um aperto no peito, e a pessoa se julga católica, e vai à missa quando quer e comunga, entendeu? E está vivendo com o namorado, e está fazendo a vida toda errada. Aí chega alguém para essa pessoa e diz assim, olha aqui, não farás para ti imagem de escultura. Uau! Nossa, a Igreja Católica está errada. Aí a pessoa sai da Igreja Católica. O contrário, Lourenço, acontece, e isso vai do pastor, eu era pastor. Eu tenho conversado com vários pastores que se tornaram católicos. Mas vai do pastor, passando pelo diácono, tem diáconos na Igreja Protestante, não validamente ordenado, mas tem. Então, do pastor, passando pelo diácono, passando pelo líder de música, passando pelo líder de jovens, e passando pelo leigo comum, o caminho inverso é um caminho árduo, e um caminho de muito estudo, muito estudo. Qualquer protestante que se torna católico só o faz, depois de muita leitura, de muita direção espiritual, de muita conversa, não é algo sensorial, não é algo que apela aos sentidos, não é algo que a pessoa está... Ah, eu preciso de uma bênção imediata, vou para a Igreja Católica. Muito pelo contrário. O padre Paulo Ricardo, ele brinca, ele fala que o sujeito, quando ele vai para a Igreja Protestante, só falta carregar o cara no colo. Ah, seja bem-vindo, visitante, que alegria ter você aqui. Assim, eu era pastor, Lorenzo, e só para você saber como que era na Igreja, que eu era pastor. Quando o sujeito ia na minha Igreja, pela primeira vez, a gente identificava quem estava lá pela primeira vez. A gente pedia para ele preencher uma ficha com nome, e-mail, e telefone, e dava um presente para ele. Dava um caderninho de anotações, dava uma Bíblia, dava umas balinhas para criança, dava alguma coisa. Ele não saía de lá de mãos vazias. Ele não saía de lá de mãos vazias. Exatamente. No dia seguinte, o sujeito foi na Igreja, que eu era pastor no domingo. Na segunda-feira, eu ligava para o cara. Ô, Lorenzo, tudo bem? Aqui é o pastor Eduardo. Estou te ligando para agradecer a sua visita à minha Igreja ontem. Pô, imagina, cara, o pastor está te ligando. Olha, Deus te abençoe. Se você precisar de alguma coisa, conte conosco. Aliás, se você quiser uma visita aí na sua casa, eu vou aí rezar. Eu não falava rezar, né? Eu vou aí orar por você. E tal. Cara, então, assim, o cara só falta ser carregado no colo, como brinca o padre Paulo Ricardo. O contrário nem sempre é verdadeiro. O cara vai na paróquia católica, vai cair palavras do padre Paulo Ricardo. Ah, eu queria entrar na catequésima batismo. E a secretária diz, ah, porque a inscrição foi há dois meses, você tinha que chegar no ano, não sei o quê. Então, o sujeito, ao se tornar católico, ele se torna, depois de uma longa jornada de estudos, mas eu não quero deixar a impressão de que ele se converte pela via intelectual, porque existe uma graça atual que toca nele. Existe um sobrenatural de Deus que o atrai à Santa Igreja. É lógico que o estudo, o conhecimento, prepara o terreno, mas a conversão não é mediada pelo conhecimento. A conversão é pela graça de Deus. E Deus tem... Isso tem como nos fariseus, tem protestantes que ficam tão obstinados. E mesmo, às vezes, percebendo que, por exemplo, os padres da igreja sustentavam doutrinas que são inteiramente católicas, mas não, ele permanece obstinado no erro, porque ele percuda a verdade conhecida como tal. Perfeito. Isso é um mistério. Não houve a graça atual, não houve... Quer dizer, de alguma forma ele não correspondeu à graça. Enfim, é um mistério aí do agir de Deus e do livre-arbítrio que a gente só vai entender como que essa dinâmica se dá plenamente na eternidade. Então, assim, eu só fiz essa ressalva para deixar claro que o sujeito estuda muito para se tornar católico, mas ele não se torna católico por causa do estudo. Ele se torna católico por causa da graça de Deus e por ser generoso à graça, por corresponder à graça, por ser... De fato, por responder a essa graça de Deus. Para ilustrar isso, eu sigo alguns pastores nas redes sociais, não para aprender com eles, mas para entender o que está acontecendo no meio. E tem um pastor presteriano que eu sigo que há um tempo atrás ele postou o testemunho de uma mulher que converteu na igreja dele falando que era ex-católica. Aí, os católicos estão se tornando protestantes, estão vindo para a verdade. Primeiro que a pergunta que a gente tem que fazer é qual verdade? Qual verdade? Porque é uma mentira deslavada que o protestantismo é monolítico. Ah, com certeza. Aliás, até... Só para... Não pode falar. Não, não. Por favor, é uma conversa. Por exemplo, os protestantes que mais crescem... Eu também, eu não fiz um estudo estatístico, mas pelo teu ser por alto, o protestantismo que cresce no Brasil não é assim presbiteriano, não é batista, é o que é pentecostal, ou assembleia, às vezes igrejas mais comercializadas. E são igrejas que os próprios protestantes ditos sérios rejeitam. consideram... Não sei se consideram heréticas, mas consideram... Consideram heréticas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da Igreja Mundial, do pastor, do apóstolo... Apóstolo... Valdemir, do chapelão. Chapel, sim, sim. A Igreja Presbiteriana não aceita essa igreja como uma igreja cristã autêntica. A Igreja Presbiteriana não aceita a Igreja Universal de Macedo como uma igreja autêntica. A Igreja Presbiteriana não aceita a Igreja Internacional do R.R. Soares como uma igreja autêntica. Mas quando se fala de crescimento protestante do Brasil, são essas igrejas. São as igrejas, exatamente. Não é assim, protestantismo sério, é justamente protestantismo comercializado. Pois é, mas o protestantismo dito sério não aceita essas igrejas, não aceita o batismo dessas igrejas, não tem comunhão com essas igrejas. mas na hora de falar que o protestantismo está crescendo no país, aí conta. Aí conta. Aí conta, aí fica fácil, né? Então, assim, calma lá. Ou você diz que essas igrejas são igrejas cristãs legítimas e as aceita como tal, ou você não vai contar o crescimento delas para celebrar o suposto crescimento protestante no Brasil, porque elas celebram esse suposto crescimento protestante no Brasil. mas é tudo birra contra o catolicismo. A verdade, infelizmente, é essa. Não passa de birra, de beicinho, desculpa o termo, eu sei que eu acompanho o seu canal, o seu canal é muito mais sério que o meu, mas é beicinho contra o catolicismo. Então, não há, o movimento protestante não é monolítico e os protestantes, eles têm um mito que é o seguinte, nós discordamos apenas no que é periférico, mas naquilo que é essencial a gente concorda. Mentira, eles discordam no que é periférico, naturalmente, mas discordam também no que é essencial. Eles discordam sobre batismo, sobre eucaristia, sobre sacramentos, sobre soteriologia, sobre governo de igreja. Augusto Nicodemos, pressteriano, ele foi convidado para dar uma palestra na livraria da CPAD, lá no centro do Rio de Janeiro. CPAD é Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E ele foi convidado para essa palestra. E o burburinho foi tal, dentre os assembleanos, porque os assembleanos são arminianos, e o Augusto Nicodemos e a calvinista, que a CPAD desconvidou, olha que falta de elegância, falta de cortesia. A CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, desconvidou o Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, para dar a palestra que ele daria na livraria. É uma livraria grande que tem lá, etc. Ele é um autor conhecido dentro do meio protestante. Ou seja, por isso que eu digo que converter-se ao protestantismo é qual protestantismo? Qual igreja? A que batiza crianças ou a que não batiza crianças? A que crê que Cristo está presente de alguma forma na Eucaristia ou a que crê que a Eucaristia é só um símbolo, só um memorial? A que tem presbíteros ou a que tem bispos? A que ordena mulheres ou a que não ordena mulheres? E essas questões não são periféricas. Aliás, tem até um fato engraçado, cara, que eu não vou citar o nome do pastor para não comprometê-lo, mas eu garanto para os irmãos que estão nos assistindo que essa história é 100% verídica. Um pastor presbiteriano foi convidado para pregar numa igreja batista. ele aceitou e foi pregar lá. E naquele culto teve a chamada Santa Ceia, que é o nome que eles dão para o Eucaristia. E aí perguntaram para o pastor, pastor, você é batizado por imersão? E o pastor disse, não, eu sou batizado por aspersão. Ah, então, infelizmente, o senhor não vai poder participar da Santa Ceia aqui na Igreja Batista. Ou seja, o sujeito foi convidado para pregar. Ele era o pregador da noite e não pôde comungar porque ele não era, o batismo dele não era válido. Ou seja, ao dizer que o batismo de alguém não é válido, na prática, você está chamando o sujeito de pagão. Pagão. Ou seja, eles convidaram um pagão para pregar no culto deles. Então, essas questões não são periféricas. Não são. mas eu estava dizendo de um cara, de um pastor que eu sigo, falou assim, uma mulher que era católica converteu na minha igreja preesteriana. E olha que bonito o testemunho dela. Aí estava lá o testemunho dela. Quando eu era católica, eu nunca tinha ouvido falar de Sara, Rebeca, Raquel, Abraão, Isaac, Jacó. E hoje, que eu sou protestante, estudei as escrituras e descobri que o catolicismo é um erro, é uma farsa, é uma heresia. E eu fiquei, uau! Até outro dia eu não sabia quem era Abraão. Agora é teólogo.